O Programa Base Progressiva vai destacar para você neste sábado o som da banda holandesa Sound of Strangers. Você vai viajar e curtir esta sonzera. É aqui na nossa Space Prog Rock. Programa Base Progressiva. Uma viagem sonora ao universo mágico do Prog Rock. Pra você. O Programa Base Progressiva. They've walked along the shores, a thousand behind their backs. They see the land not far from here, let's come and do this fast. But the tide's too strong, it all went wrong, among the best. And this night's in pain, we'll ride this seat again. And this night's in pain, we'll ride this seat again.